Patrícia Poeta faz cirurgia de emergência nas amígdalas. A apresentadora postou no Instagram que está longe de ficar 100% recuperada. Ela está internada há uma semana. Assista agora em Últimas Notícias A apresentadora Patrícia Poeta afirmou em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, seis, que teve de fazer uma cirurgia de emergência nas amígdalas. Ela está internada há uma semana. Na legenda, Poeta não entrou em detalhes sobre o procedimento médico, apenas disse que dormiu muito nos últimos dias, em função da anestesia geral e dos remédios. Ainda não estou 100%. Um pouco longe disso, confesso. Mas vou ficar bem, escreveu. Abaixo, veja o texto completo postado por ela. Queridos, tenho recebido muitas mensagens carinhosas de vocês. Em primeiro lugar, obrigada pela preocupação. Dormi muito nesses últimos dias, em função da anestesia geral e dos remédios que tenho tomado. Por isso não conseguia responder. Meu post é só uma forma de retribuir esse carinho. Estou internada desde a semana passada, porque precisei passar por uma cirurgia de emergência e bem complicada nas amígdalas. Ainda não estou 100%. Um pouco longe disso, confesso. Mas vou ficar bem, mol. Obrigada pelas boas energias e orações. Nos vemos em breve. Ou de... Nos comentários do post, vários famosos postaram mensagens de apoio à Patrícia Poeta. Estou na torcida por sua melhora. Conte com minhas orações. Você vai ficar bem. E logo estará de volta fazendo o que gosta, escreveu a apresentadora Fátima Bernardes. Já, já tudo vai voltar ao normal. Tenho certeza. Melhoras, desejou o ator Tiago Fragoso. A atriz Juliana Paz também deixou seu comentário. Patrícia, vibrando e rezando por sua recuperação. Fique bem, minha querida. Outros famosos que estimaram melhoras à apresentadora foram o educador físico Marcio Atala, os cantores Zezé Mota, Fafá de Belém, Vitor Klee e Roberta Campos, os atores Monique Alfradique e Tiago Lacerda, e o cabeleireiro Celso Camura. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.